O jeito mais prático de viajar na França é de trem. Isso porque tem trem para todos os lugares que vocês possam imaginar, praticamente. E também porque é um transporte rápido que sai do meio da cidade. Aqui, por exemplo, a gente está na Gare da Nîmes. Gare é a estação de trem. Agora, cuidado, se eu falar Gare Routière, é o terminal de ônibus de onde saem os ônibus para cidades onde não tem trem. Bem-vindos a Gare da Nîmes. Vamos conhecer um pouco mais de como funciona esse sistema. Olha, aqui tem uma coisa interessante que está escrito SMCF. SMCF é a empresa responsável dos trens que vão muito rápido, que é conhecido TGV, ou os trens gondolinha, das grandes linhas. Tem uma outra empresa, que na verdade as duas são do governo, que chama TER. Essa empresa faz os percursos mais curtos. Hoje, a gente vai pegar um TER de Nîmes à Avignon. Dá mais ou menos meia hora de trajeto. Então, vou mostrar para vocês como funciona, onde a gente compra os bilhetes e o que a gente tem que fazer. Você tem sempre duas opções, ou você pode comprar nas boutiques SMCF, a outra solução é comprar direto nas máquinas. Então, olha, tem essas máquinas vermelhas e tem as máquinas brancas aqui, que são da SMCF. Se vocês estarem pegando um TGV, por exemplo, de Paris à Marseille, de Paris à Lyon, entre as grandes cidades, vocês vão pegar um SMCF. Então, vai ser aqui, grandolinha, billet, grandolinha. Agora, como hoje, a gente vai para um percurso bem mais próximo, a gente vai pegar um TER. Eu vou mostrar para vocês como que compra. Estou aqui, então, cheguei na minha máquina, vou apertar valider, porque ele já está em francês e eu quero pour acheter des billets, carnet ou coupons. Então, eu quero comprar o meu bilhete, eu aperto valider. Apertei. Aí, ele entra nessa tela aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou girar esse botão aqui embaixo, olha só, o mesmo onde tem o valider, eu posso girar ele. Quando eu giro, eu vou até ficar azul em billet tarif normal, porque a gente não tem, porque a gente mora no Brasil, a gente não tem carteirinha de desconto. Pronto. Apertei o valider, entrou nessa tela, garde au départ, então, de onde eu estou saindo. No caso, já está selecionado o Nîmes, porque normalmente fica selecionado a cidade onde a gente está. Aperto o valider. Aí, ele vai automaticamente para a segunda coluna, garde à rivê, ou seja, para onde eu quero ir. E aí, a mesma coisa, olha, eu quero ir para a Avignon Centre, girei a minha roda até chegar em Avignon Centre e aperto valider. Apertei valider, usage unique, beleza, confirmo. Então, aqui é quando que eu vou viajar, é hoje mesmo, então, hoje em dia, dimanço, 8 de julho de 2018, valider. Nômbro de beneficiário adulto, então, aqui eu giro minha rodinha até dar no 2, porque eu estou com pau. E, número de beneficiário alfão, zero, não tem criançazinho. Alessandro ou Alê Retour? A gente vai querer Alessandro, porque a gente tem uma carona para voltar. Alessandro é ida e Alê Retour é ida e volta, valider. Pronto. Aqui, você pode selecionar quantos desses você quer. Você quer um só, então, você vai apertar um, no caso, porque já tem para dois adultos. Pronto. Aqui, você vai colocar o seu cartão de crédito. Por exemplo, eu colocaria meu cartão de crédito aqui. Eu não vou fazer agora, gente, porque eu já comprei o meu, tá? E aí, ele vai me pedir o código, vou colocar aqui nos números o meu código, apertar o botão verde, igual no Brasil. Ele vai me falar, eu ia e passei ontem, né? Queiram esperar. E daqui a pouco, ele vai falar, tudo bem, deu certo. Você vai ter que só selecionar duas vezes, não, que vai aparecer a pergunta, você quer recibo? Aí, você fala, não, você quer comprovante de compra? Aí, você põe, não, sempre com o botão valider. E aí, o seu bilhete vai cair aqui embaixo, olha só. Aqui. Esse é o bilhete do TOR. E eu tenho que ensinar para vocês uma coisa importantíssima, que vocês têm que composter. Se vocês não fizerem isso, vocês podem levar uma multa muito alta no trem. Então, vem comigo, que a gente vai composter no billet. O que é composter? O composter é quando você, é, confirma que você pegou esse trem mesmo. Porque nesse bilhete não tem horário do trem. O horário, você tem que olhar nas televisõezinhas. Aqui, eu sei que tem uma máquina de compostagem. Essa é a máquina de compostagem, de compostagem do billet. Então, lembrem, quando vocês forem pegar o trem de vocês, vocês tentam compostar o bilhete. Ela faz esse barulho e pronto. Ela registrou aqui, em algum lugar, a cidade que eu entrei e o dia e o horário. Para eu saber que é só válido nesse trem. Para eu não poder fazer várias vezes o mesmo percurso com um só bilhete. Agora, como que eu sei que horas vai sair o meu trem? Temos essas televisões aqui. Na azul, são os trens que estão saindo daqui. E na verde, são os trens que estão chegando daqui. Então, cuidado para não confundir com isso, tá? A gente vai para Avignon, por exemplo. O nosso trem está com atraso, por isso que deu tempo de fazer o nosso vídeo. E ele vai sair da voar A, do cais A. Então, a gente tem que ir até a plataforma A e pegar o nosso trem daqui a pouco. E eu acho que vai sair nos 10 minutinhos, mais ou menos. É isso. Se você estiver esperando alguém, você olharia na verde, tá? Mas a verde é só para as chegadas aqui. Ele está vindo dessa cidade, se ela, se ela vende. Uma coisa importante. Caso você esteja sem cartão de crédito, você tem que procurar máquinas que aceitem moedas. Ou então, comprar na boutique mesmo. Que aí você vai ter que fazer fila e encarar a fila da boutique. Mas dá para você pagar em dinheiro, nota, em moeda e no cartão também. Tá bom? Ça marche? É on y va. C'est parti.